Olá meus amigos da TVS Pernambuco, eu sou o Padre Ayrton, primeiro pároco de casinhas e estamos aqui com o EJC realizando mais uma ação em prol da implantação do nosso primeiro EJC que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de julho. Desde já nós agradecemos a todos que estão colaborando conosco e que ainda colaborarão para a realização desse encontro bonito e que abraçará muitos jovens da nossa paróquia. Um forte abraço e que Deus abençoe.